É a cardineca da noite, ela que eu chamo carinhosamente de boi com pá Porque, viu? Quero trazer a bicha pra vocês, que ela é uma reza também Com vocês, Mabéi de Roma Mabéi de Roma Mabéi de Roma Mabéi de Roma O que é isso? Ok! 5 mila, 5 mila, 5 cento, 5 mila, 5 cento! Çe which can win! Aplausos 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 Braid to sing now But P app A CIDADE NO BRASIL 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 Porquê? Porque quando a pilha do controle remoto tá mais fraca a gente fica Apertando com mais força Apertando com mais esforço Isso Essas perguntas foram extremamente inteligentes Vocês sabem que foram muito inteligentes essas perguntas E eu quero saber uma coisinha no debate, que a gente tem que perguntar, porque isso é qual você acha que é a candidata que mais se incomodou? Oh, na caga! Qual é a candidata eu não deixava, mas você já dá uma pomada, tá? Recebi o Danio, dá uma cabeçada nela, né? Qual é a candidata que você acha que não deve ganhar? Eu acho que todas têm um potencial e todas podem dar para a candidata Ó, gente Gente, é um debate e todas têm que respeitar a opinião das candidatas Olha, olha, que gente tá dando atraso com as leituras Nossa, acho que tem banana aqui, patrô tinha que ter tomate pra jogar nas bichas, eu ia correr porque eu não ia pra pé As bichas vão tomar suco Qual é a candidata que você acha que fez panão pra você dentro do camarim? A pele Ó, nenhuma Foi todas amigas? Azul Qual é a candidata que você acha que não deve levar o prêmio? Sinceridade, hein, bicho? Tem que falar, filhão da puta Viu? Fez a bozada Não, mas aqui é aquela que você olha e faz assim Que você recebe aquele pitbull de frente que dá bizarro na bicha Não, mas aqui é um touro, né gente Não pode falar que o pitbull É um touro Você recebe o touro de frente Eu tô sentindo que elas estão com falsidade Eu tô sentindo que elas estão com falsidade Ó gente, vocês têm meia horinha pra ir ali Não vão embora Não vão embora Vão ali Eu peço encarecidamente pra vocês Votem Vai ter a cédula ali na frente Aqui nós temos Jesse Twister Não é? Sophie Cooper Naomi Sink E Mabelle de Roma Onde vocês vão ali Vai ter um cabo Uma juíza Da justiça Né? Porque a gente Diz das travestis Nós temos É um monte de partido O meu é PDT Partido das deusas Viu? Vota Ali Eu já me elegi Vai te cumprir Vai cair Viu cachorro Vão ali votar Daqui a pouco nós vamos saber Quem é A grande eleita da noite Vão votar Vão votar Vão votar